Hoje, no Mãos à Obra, e porque os queridos estão todos ocupados, vou ter que fazer tudo sozinha. E vou literalmente usar a nossa bancada de trabalho como tela que eu vou pintar. É verdade! Fui à Lois Merlin, pedi para me cortarem uma placa de contraplacado marítimo à medida da tela que eu quero usar, porque vou usar texturas, tintas, espátulas... Portanto, cria uma superfície mais dura e daí a razão de estar a usar o contraplacado marítimo e não uma tela, uma tela de quadro normal. Portanto, vou fazer um quadro com esta placa e vou usar espátulas, uma espátula dentada para criar textura e relevo na tela, pincéis de vários tamanhos porque não sei muito bem o que é que isto vai dar, as tintas e vou usar massas, porque quero que esta tela tenha relevo, tenha algo espatulado e a massa é um dos materiais que eu quero usar para criar esse relevo e essa textura. Por fim, e depois da tela pronta, vou usar os bits que também trouxe da Lois Merlin em L, vou fazer a moldura, vou criar uma linha sombra para ficar ligeiramente afastada e vou fazer uma moldura apenas para rematar esta placa à volta e ficar mais bonita, mais bem acabada. Vamos ver o que é que isto vai dar? Mãos à obra! Claro que depende da arte de cada um, eu aqui quis criar uma tela monocromática com poucos tons, mais baseada no branco, no beige, portanto vou criar uma mancha de beige a toda à volta e trabalhar mais a textura do branco no meio da tela. E agora vou usar uma massa de secagem rápida à base de gesso que vai criar a textura que eu quero criar e depois penteá-la com esta espátula dentada. Tchau! 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 Tchau!